A Maria Eduarda foi diagnosticada com dengue. Sentindo dor de cabeça, febre, calafrio. Ela mora no Gama, região que teve redução de 96,9% no número de casos, passando de 4.690 em 2020 para 145 neste ano. De forma geral, o DF teve diminuição no número de casos. A queda é de quase 40% neste ano, em comparação com o ano passado. Mas a orientação da Secretaria de Saúde é manter a atenção neste momento. Além disso, mais 500 agentes da Vigilância Ambiental vão reforçar o combate à dengue no DF. O trabalho começa na semana que vem. As regiões que mais registraram casos até agora, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, são Planaltina, Sobradinho e Ceilândia. Esta infectologista lembra que neste período de chuvas, começam a surgir novos casos da doença. E fala também dos cuidados, caso ela seja diagnosticada. Se você tem o diagnóstico de dengue, tem uma dor abdominal intensa, tem dificuldade para hidratar, não consegue ingerir líquidos, tem presença de sangramento gengival ou nasal, manchas pelo corpo, lembrando manchas roxas ou sinais pequenos de manchinhas vermelhas, você deve sim procurar atendimento clínico, porque ela é grave e ela realmente pode evoluir para a morte.